Música Gente, estamos de volta, né? Rapidinho. Falei pra você que o intervalo comecei a hora rápido, né? Mais uma vez agradecendo a grande participação que nós tivemos na enquete de ontem. Ontem não deu tempo de ler tudo, né? A gente teve um problema aí na internet durante o programa. O programa ao vivo tem dessas coisas. A gente não conseguiu ler as participações, mas foram todas amplamente lidas hoje, na edição de hoje. Agradecer aí 20 mil pessoas, né? Deu uma movimentada boa a sua enquete. Realmente foi o assunto mais comentado aí nas redes sociais no fim de semana. E se é que a gente pode deixar uma dica aí, né? Pra o nosso motorista, não fique depois, não deixe pra depois você questionar a sua multa, né? Evite tomar a multa, ande corretamente, usar o cinto de segurança e não falar ao telefone celular. Não é nada demais, não. Você só está cumprindo a lei e essa lei existe pra te proteger, né? De eventuais acidentes que podem ser causados ou, num caso de um acidente, você possa resguardar a sua vida e é pra isso que serve o cinto de segurança. Então, como eu disse na edição de ontem, como eu disse hoje, antes da gente ler a enquete, não precisa pesquisar se o cinto de segurança é eficaz ou não. Ele é eficaz. Já pesquisaram isso. Você não precisa ter essa dúvida, tá? Essa já é uma certeza. E depois, dirigir e usando o celular ao mesmo tempo, não vai dar certo nunca, né? Se você estiver andando só e utilizando o celular, você já corre risco. Imagina se você estiver dirigindo. Então, vamos fechar esse assunto aí, deixando pra você ter a usapolitana mensagem, né? Independente da Guarda Municipal intensificar ou não esse trabalho, faça a sua parte. Não deixe, né? Que chega ao ponto de você ser multado por estar agindo contrário à lei. Se a cidade precisa intensificar em outras áreas também, que bom que você tenha essa percepção, que bom que você pode utilizar a nossa enquete pra dar uma pressionada no poder público. Mas, temos que fazer a nossa parte também, né? Gente, você sabe que na semana passada o IPP, o Instituto de Pesquisas, que concedeu, inclusive, ao Grupo Diário, a marca Top of Mind, né? A mais citada em toda pesquisa, o que nos deixou realmente muito felizes, entregou os prêmios às empresas que mais se destacaram. Hoje, eu tenho a oportunidade de conversar com uma dessas empresas, né? Os representantes dessa empresa. E de um ramo bastante interessante, que cresceu tanto nos últimos anos, que acabou aí ganhando um segmento importante da nossa economia. Eu estou falando do mercado de tatuagens. E hoje eu vou conversar com o Bruno Martes e o Gustavo Costa, da Inkming, que recebeu do prêmio IPP a marca destaque nessa área. Eu vou começar perguntando ao Bruno. Bruno, foi uma surpresa que você recebeu? Você estava falando comigo que foi uma surpresa que você recebeu o prêmio da IPP, né? Queria que você falasse um pouquinho da emoção. Você que, inclusive, teve a oportunidade de falar lá dessa emoção. Bom dia, bom dia a todos. Realmente, assim, foi uma surpresa bem grande pra gente. Como a gente estava comentando aqui, até então não conhecia o sistema IPP, não sabia dessa realmente, dessa grande importância que fez e faz na mudança do quadro de Teresópolis. E não só daqui, como região serrana em si, né? E a gente ficou, assim, bem... Não só alegre, mas... Dá uma motivação a mais também, né? E teve uma motivação diferenciada pra crescer cada vez mais. E mudar esse quadro, porque como esse segmento que a gente trabalha sempre teve muito preconceito. Muita coisa é mais contra do que a favor. É, é verdade. Mas, assim, os próprios profissionais não trabalhavam pra que isso mudasse. Então, a gente, da INC, me veio com essa proposta de trazer essa mudança e trazer realmente alguma seriedade nesse meio. Pois é, você falou de uma coisa interessante, que é essa profissionalização do segmento, né? A gente percebe aí, sobretudo nesses reality shows, né? Que ficaram muito populares, né? O Miami Inc., uma série de outros realities que acabaram ganhando o gosto do brasileiro também. Mas já demonstravam essa profissionalização. Os estúdios extremamente bem administrados, né? Com proposta não só de receber bem o cliente, mas de apresentar algo diferente ao cliente. Você acha que esse é o caminho hoje, por exemplo, pra tatuagem romper esses preconceitos que ainda existem na sociedade brasileira? É mostrar que o segmento é um segmento organizado, é planejado, tem essa estrutura por trás? Com certeza, com certeza. Não só a estrutura, a higiene, a organização, tudo isso faz parte. Assim como a gente tende a comparar o nosso segmento com uma mini clínica. Pois é, é verdade. Onde a gente trabalha com materiais infectados, trabalha com sangue. Então, a gente tem que ter todo um padrão, realmente. Pois é, Gustavo, as pessoas até têm essa ideia do estúdio de tatuagem como algo marginalizado, uma coisa meio que improvisada, mas na verdade, como disse o Bruno, não tem nada a ver com isso. Você tem que ter realmente um ambiente especializado pra isso, os equipamentos, tem que estar todos esterilizados. Vocês têm esse cuidado especial? Sim, bom dia a todos, primeiramente. Lá a gente procura muito fazer isso, tipo assim, limpeza em primeiro lugar. Claro, totalmente. Inclusive, até o Bruno, há pouco tempo, o Bruno contratou até uma empresa lá pra fazer a retirada do lixo, né? Do lixo, sim. É infectante, não pode ir no lixo comum. Claro, legal. Não só o descarpaque, que tem agulhas e tudo mais, mas sim o simples papel que a gente usa até pra limpar. Tem contato com sangue, então é infectante. Então, com isso, fica separado o lixo, vem uma empresa que recolhe, entendeu? Então, com isso, a íntime, a gente vem procurando seguir muito essa linha, entendeu? Porque nada mais é do que a gente está causando um ferimento. É verdade, é um grande ferimento, na verdade. Agora, a questão do aprimoramento da técnica. A gente está vendo umas fotos aí muito legais do trabalho de vocês, mesmo, e eu tenho certeza absoluta que você, assim como a gente vê nos realities, já deve ter recebido lá pedido de tudo quanto é coisa possível e imaginável. Já teve algum pedido aí inusitado, de uma figura inusitada, ou de algo realmente que te surpreendeu? Isso aqui é difícil surpreender nessa área, mas teve alguma coisa que te surpreendeu? É, exatamente. Os pedidos são bem inusitados, então acaba tendo variedades. Mas uma das imagens que mais me marcou, e foi bem no começo, e que eu tenho ela até hoje, foi uma cliente que trouxe um desenho, na época foi a tia dela que fez na época de escola, e o desenho era bem louco, onde continham óleos, continham espermatozoides, era um desenho bem arcaico, bem simples, só no preto, mas era um contexto assim, bem maluco. E aquilo ficou na minha cabeça. Foi, assim, acho que um dos que mais me marcou, assim, em questões diferenciadas. É, tem umas coisas muito doidas mesmo. Mas uma coisa também que a gente percebe hoje, a gente fala de mercado de trabalho, muita gente acha que a tatuagem atrapalha em certos segmentos, e na verdade hoje é uma grande besteira. A gente vê profissionais liberais, advogados, todo tipo de segmento profissional com a cultura da tatuagem. O pessoal gosta de marcar aí a sua pele. Então, esse preconceito ainda, eu não posso, por exemplo, você deve encontrar isso, não, eu sou advogado, não posso fazer tatuagem, ou eu sou da área burocrática do banco, não posso fazer tatuagem. Você ainda tem esse tipo de preconceito ainda presente, ou você acha que isso está sendo rompido ao longo desses anos aí? É, é um caso, é uma questão, assim, bem delicada de se falar. Tem-se ainda muitos, isso é fato, acho que o ser humano em si, ele é um pouco preconceituoso com as coisas que ele não conhece. Não conhece, é verdade. Então, é bem difícil, assim, mas tem quebrado bastante tabu. Graças a Deus, a galera tem aceitado, tem sido uma coisa que tem mudado, não era aquela coisa marginalizada, hoje em dia realmente é arte, é a arte expressada no corpo. Então, mudou bastante esse pré-requisito inicial ali, do impacto inicial. Então, as imagens, hoje em dia, são imagens muito mais bonitas, muito mais trabalhadas. Então, acho que isso mudou um pouquinho nessa questão. Pois é, e te perguntando sobre essa questão do aprimoramento da técnica, a gente sabe que hoje os equipamentos são diferentes, as tintas são diferentes, né? Exatamente. Uma fixação diferente, um colorido diferenciado. Vocês têm que estar acompanhando isso o tempo todo, né? Vocês têm que estar se especializando e acompanhando essas novidades do mercado. A tua clientela, que eu sei que é uma clientela fiel, ela também está antenada nessas mudanças e cobra de vocês esses diferenciais aí do mercado? Fato, fato. Graças a Deus. Hoje a informação, né? Está aí, né? Está aí, a internet, é um acesso bem rápido. Então, o pessoal está tendo bastante informação do que realmente é válido no material, o que a galera está usando. A gente tem aqui no Brasil a Anvisa, que fiscaliza todo esse material e fica bem regrado para a gente. Então, assim, isso ajuda também a tirar essa marginalização e prostituição do nosso mercado. Isso é muito bom para a gente. Legal. E é importante lembrar também, né, Bruno, que todas as tintas que são utilizadas, os aparelhos, são todos certificados pela Anvisa. Então, não há nada de clandestino na atuação do mercado da tatuagem hoje. Na verdade, existe uma legislação específica para a área. Essas tintas, mesmo as importadas, elas passam por essa certificação da Anvisa, tem esse controle de qualidade e é aquilo que o Gustavo lembrou, né? A tatuagem nada mais é que uma ferida feita na pele, né? E que vai cicatrizar e que vai ganhar essa forma. Então, tem que ter esse cuidado, tem que ter esse cuidado especial. Agora, o público-alvo, né? Eu queria falar um pouquinho do público-alvo. A gente já falou que os profissionais ainda estão conseguindo reverter essa questão do preconceito. Mas qual é o principal público-alvo hoje da INCME? É o profissional liberal, é o estudante, é o jovem? Ou você ainda encontra outros nichos aí pertencentes ao teu público-alvo? Assim, como mudou muito o quadro, a gente, graças a Deus, hoje tem uma gama de público bem diversificada. Legal, legal. Temos policiais, temos enfermeiros, temos toda a classe, advogados. E bastante, tanto de um quanto de outro, não é aquela coisa somente um publicozinho ali. Legal. Hoje em dia, a tatuagem, apesar de alguns ainda prostituírem o mercado e fazerem tatuagens para menores de 18 anos, mas que hoje é proibido por lei. Proibido, é verdade. É lei federal. Hoje, tanto o pai que autorizar, ele responde pelo processo. Então, assim, de 18 a 70 anos, a gente tem cliente... Está tatuando, né? Está tatuando. E que legal, olha, que maneiro. Agora, você acha que a gente está com um estilo, hoje, um padrão de moda diferente, né? Essa onda hipster, essa onda mais uma coisa do cuidado pessoal, sobretudo com o homem. Você acha que isso tem influenciado também na cultura da tatuagem? O cara que entra para essa cultura visual diferenciada, acaba buscando na tatuagem também uma complementação desse visual? Cara, acredito que sim. Acredito que sim. Aumentou também, né? Aumentou bastante, aumentou bastante. Vale lembrar uma coisa, o que a galera tem que pensar é o seguinte. Muitas das vezes vai por moda. É. Só que moda passa. Moda passa. Roupa, você troca, tatuagem não. Cabelo cresce de novo, né? Você fez, acabou. É uma coisa muito... Que a galera tem que pensar muito antes de fazer. Por quê? Fica para sempre. Não tem como você trocar, vamos botar assim, né? Mas, dependendo desse negócio de moda e tudo mais, da cultura, que nem você pronunciou aí, realmente aumentou sim. Realmente aumentou. É, a gente percebe que o tipo, né? De moda em vigência, está pedindo essa coisa da tatuagem, né? E cada vez mais aparente, né? O que é legal também. Gente, eu conversei aqui com o Bruno e o Gustavo, eles são da INCME. Eu queria que vocês falassem o endereço, né? Claro, pô. Você está afim de fazer uma tatuagem aí? Fique tranquilo. Todos os mecanismos utilizados aí pela galera da INCME são certificados. É legal conhecer, né, Bruno? Ir lá, conhecer o espaço. Saber como é diferenciado. Ver as condições, né? Que são feitas as tatuagens da equipe, a nota 10. Eu pedi para o Ricardo colocar aí a imagem da equipe, né, Rica? Acho que a gente já... Eu já vi passar... Aí, está vendo? Vamos botar aí para a galera ver em casa a equipe da INCME, né? Que está lá à tua disposição, né? Se você ainda tem receio, vai lá. Bate um papo, né, Bruno? Acho que isso é legal, né? Você está com uma dúvida, vai lá, conversa, né? Tira suas dúvidas. De repente, você sai de lá já com a tua tatua, né? É fato. É o que eu sempre indico para a galera. Primeiramente, vai lá. Vamos lá conhecer, vamos conhecer os passos, conhecer o material utilizado, conhecer os profissionais, que acho que é o primeiro passo. Depois disso, a gente realmente vai ver o desenho, vai ver o que se adequa ao local e a gente vai resolver isso mais rápido ainda. Exatamente. Gente, parabéns pelo resultado de vocês, né, Noite? Obrigado. Parabéns pela liderança. Espero que a gente se encontre lá no ano que vem de novo, né? Com certeza. Na festa lá, né, recebendo nossos certificados. E sempre que vocês quiserem participar aí, estão com as portas abertas, tá bom? Será um bom. Muito obrigado. Vamos marcar e fazer uma tatuagem ao vivo aqui no programa, hein? Com certeza. Não apresentador não, porque o apresentador tem medo. Mas a gente arruma uma cobaia aí, gente. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.